Cœur, peur, fleur, hoje a gente vai explorar o som ã em francês. Vocês sabem que o som ã pode ser escrito ã ou então ã dans l'eau, é aquele ã grudado no ã com um ã depois. Então existem essas duas formas de escrever. Como que eu faço esse som? Porque é diferente do som ã e também é diferente do som ã. É um som intermediário entre ã e ã. Agora como que eu faço ele? A minha dica é vocês fazerem boca de ã mais aberta quase puxando para um A. Assim. E aí eu não vou mexer na minha boca. Aquela ideia de eu mantenho a boca desse jeito e faço o som de outra letra. Aqui no caso eu vou tentar fazer o som de O com uma boca puxando para o A. Eu tenho que deixar minha boca aberta. Outra dica é você imaginar que você está com aquelas pazinhas que o médico coloca para descer a língua. Ele te manda fazer A, né? Só que ele desce a sua língua. Então faz A. É esse som. Agora você, sem vergonha, para você tentar ir mesmo onde você estiver a fazer. Baixa a língua. Como se o médico estivesse baixando a sua língua. Bom, vamos lá. Algumas palavras. A palavra flore em francês. Fleur. Fleur. Eu baixo a minha língua. Abro a boca e baixo a língua. Fleur. Peur. Peur. Medo. Peur. Cuidado porque não é père. Père é père. É outra coisa. Peur. Agora a terceira palavra. Sœur. Sœur. Irmã. Sempre abrindo a boca e descendo a língua ao mesmo tempo. E agora? Cœur. Cœur. Coração. É vocês falarem. Cor. Corpo. Cor. E Cœur. Cor. Cœur. Cor. Cœur. Agora é a sua vez de treinar. Cor. Cœur. Quero ouvir vocês falando. Eu vou lançar um desafio pra vocês. Vocês podem gravar no Instagram de vocês, se vocês estiverem no Instagram. E colocarem nos stories, marcando arroba Avec Elisa. Merci beaucoup. Espero que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever. E se essa dica te ajudou, com certeza pode ajudar outras pessoas também. Então aproveita e compartilha. Porque conhecimento é pra ser espalhado pelo mundo. Ré bien. Merci beaucoup. Un petit cœur. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.